Diálogo, esse ano eu completo 25 anos de pátria, acho que não vou ter a oportunidade de estar em todos os balões, vai sair em dezembro, jornal de expressão, no site da diocese, vai sair um convite, enfim, a vida do meu jovem deu de praga, mas eu já quero deixar um convite para vocês aqui antecipado, dia 20 de dezembro, eu completo, então, com a graça de Deus, esses cinco anos de lá, nesse tempo todo, eu fui quadro, durante oito anos, durante quatro anos em Caratá, oito anos em São Silvestre, Jacareira, fiquei três anos em Colombo, fiz o mestrado, voltei no Brasil, fiquei oito anos em muntei roubado, oito anos e meio, praticamente, muntei roubado, não é, verdade? Muntei roubado, saí de lá, porque eu estava terminando o doutorado na PUC, terminei no ano passado, que é zero do ano passado, e agora, desde maio do ano passado, eu estou na paróquia de São Benedito, do Algo da Ponte. Então, vou com a minha trajetória de vida, não parece que eu tenho já 15 anos de pátria, não parece que eu tenho 50 anos, mas eu tenho mais.